A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo. Na reabertura dos trabalhos aqui na Casa Legislativa em 2015, está presente a diretora do Hospital da Mulher, Gilberto Lucas. Muito investimento e o prefeito fez questão de falar do belíssimo trabalho desenvolvido por V. Exª naquela unidade. Isso, com certeza. Em 2014, a gente fez um investimento muito grande na parte toda de equipamento e estrutura da unidade. A gente sabe que a demanda é muito grande na área de obstetrícia, mas o município vem fazendo muito a sua parte, no sentido até tanto que o investimento de recurso próprio do município em 2014 atingiu 76%. Então isso é um dado recorde da questão do investimento em unidade de saúde. O resto foi produção SUS, mas a gente vem fazendo essa reestruturação internamente. O Hospital da Mulher hoje é uma referência não só para a feira, mas para todo o Estado, já que a gente atende na emergência praticamente quase 80 gestantes, sendo que essas gestantes praticamente são 25 a 30 partes diariamente. Então você vê a demanda grande hoje que a gente tem no atendimento à obstetrícia no município de Feira de Santana. Doutora, como a senhora conseguiu tirar o hospital de um escândalo de muitas denúncias, todas as manhãs, em todos os programas, jornais, e hoje sendo referência ao ponto do prefeito anunciar investimento, inovações, qual foi a metodologia usada por vossa excelência para poder ser o único hospital referência que atende maternidade hoje em Feira de Santana? Bom, primeiramente a gente fez um cronograma de reorganização internamente da unidade. A gente precisava investir em setores precários, com uma ampliação, a gente fez muita ampliação internamente no hospital, como a gente reativou uma sala de centro cirúrgico, a gente melhorou a questão dos equipamentos da UTI neonatal, hoje a gente tem equipamentos, hoje a gente tem equipamentos extras. Se a gente for necessário, hoje se eu quebrar um equipamento de um leito de UTI, eu não interdito o leito, porque eu tenho equipamento de suporte para botar. 90% dos nossos equipamentos hospital da mulher hoje tem contrato de manutenção, então isso deu uma melhoria, uma qualidade na assistência à equipe. A gente aumentou a equipe também médica, hoje a gente tem três obstétricas e não dois. A gente abriu o acolhimento 24 horas e esse acolhimento é que ajudou bastante na emergência a diminuir. Nossos problemas são em dias específicos, por exemplo, hoje eu só tenho problema mesmo de demanda grande, são as quarta-feiras, que é quando a gente tem falta de médico em outras unidades. Então isso a gente ainda vem melhorando, mas a gente também reestruturou a reorganização interna dos leitos e isso melhorou bastante o atendimento da unidade. A gente ampliou também uma enfermaria que a gente tem praticamente mais oito leitos de obstetrícia. A gente implantou 11 leitos da Casa da Puerpera. A gente está reformando agora, vai reformar, vai ser um grande banco de leite referência, com uma qualidade assim extraordinária. O Hospital da Mulher foi o primeiro ano que conseguiu o título para Adão Ouro do Banco de Leite. Então tudo isso a gente veio fazendo para melhoria e para dar uma assistência melhor. Então hoje a gente tem o conforto de a gente ter equipamentos necessários. A questão da demanda, infelizmente, é uma questão nacional, não especificamente só do Hospital da Mulher. A notícia é divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O Amigo do Povo.